Oi gente, hoje eu vou mexer nas minhas plantas, elas estão bem feinhas, ó, bem podre, eu vou replantar elas, elas estão com fungos, vou mostrar pra vocês, olha, ui, olha aqui, olha aqui, cheio de colchonilha, sabe, então eu vou replantar elas, ó, isso aqui tem até na raiz, ó, bem cheia, gente, olha isso, olha, olha essa como é que tá, esses pontinhos brancos que vocês estão vendo, ó, isso é tudo fungos que tem, tá, então eu vou retirar elas daqui, ó, vou limpar elas, vou jogar um produtinho também, tá, uma solução, ó, e vou replantar elas em outra terra nova, sabe, uma terra mais limpinha, olha aqui, gente, olha aqui, olha aqui, gente, quanto, olha, então é isso, gente, vou mostrar tudinho pra vocês aí, então eu vou começar, ó, retirando elas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Água, óleo e detergente Porque eu tive que lavar ela, gente, até a raiz Porque estava completamente tomada pelas colchonilhas Vocês viram aí, né? Que eu não pude nem reaproveitar a terra que eu tirei delas Então agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a soluçãozinha aí Porque ainda tem, ó, alguns pontinhos, ó Ainda tem, estão vendo, ó, bem pouquinho Então se eu deixar, vai passar para a terra de novo Então agora eu vou jogar aquilo Aproveitei e fiz nessa daqui também Essa minhazinha aqui está bem feinha, gente Eu acho ela tão bonitinha da minha mãe Está cheia o vaso Mas a minha não vai para frente Está bem assim, bem murchinho Então coloquei terra nova Para ver se ela dá uma coisinha E ainda coloquei aí um pouquinho de terra, ó A minha são bombaia Vocês viram aí, né? Tomara que ela não sofra Bom, gente, aqui tem água, óleo e o detergente, tá? Ó Vou borrifar nelas Porque aí o que ficou ainda, gente Vai sair agora, tá? Ó Vou borrifar assim, ó Eu estou fazendo agora, gente Porque não tem sol, tá? É, o sol foi embora Então quando Se você for fazer Não pode fazer no sol, tá, gente? Não pode ter sol Senão vai queimar as plantinhas Ó Mas eu estou fazendo agora Porque não tem sol Ó Então vou borrifar nelas assim Vou dar uma borrifada nessas daqui Aqui ainda tem uma E aí nós vamos acompanhar juntinhos aí O crescimento delas E eu tenho certeza que elas vão crescer fortes Porque eu cuidei, né, gente? Tadinhas Estavam quase morrendo Elas estavam tão bonitinhas Essa aqui, ó Tá até vazio Sobrou um vaso Não deu nem pra aproveitar Vou jogar nessas daqui também E é isso, gente E aí E aí